A sua voz eu não quero mais ouvir Por isso que eu desliguei a ligação Cê tá falando pá de merda pra mim Eu tô cansado de ouvir seus sermãos Faz um favor pra mim e vê se some Esquece o endereço e o meu nome Vou ir pro baile todos os dias da semana Troca esse filme porque eu cansei do seu drama Você não me valorizava Tu falava mal, mas faz amiga, fala bem Não quero amor, só quero sexo Meu relacionamento é com as nota de cem Mil motivos pra não liga pra nada Ouvindo numa nace com uma erva na ceda Dois jornais, toda quebrada Mas meu coração é muito longe de treta Sua voz eu não quero mais ouvir Por isso que eu desliguei a ligação Cê tá falando pá de merda pra mim Eu tô cansado de ouvir seu sermão Faz um favor pra mim e vê se some Esquece o endereço e o meu nome Vou ir pro baile todos os dias da semana Troca esse filme porque eu cansei do seu drama Você não me valorizava Tu falava mal, mas faz amiga, fala bem Não quero amor, só quero sexo Meu relacionamento é com as nota de cem Ah, 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 ah Obrigado.